Olá classe, hoje nós temos uma nova aluna Hoje vamos ter uma prova Muito fácil Tempo acabou Foi muito fácil Evelyn, você tirou um F Nastia, você tirou um A Adrien, você tirou um F Menos Então gente, até amanhã Pai, você pode comprar materiais novos? Meu caderno, não é bonito? A caneta, brilhos, brilhos, preciso de brilhos Não meu amor, eu não tenho dinheiro agora Me desculpe, eu tenho que trabalhar Ok Bom dia Que lindo, posso ver? Não Ei Evelyn, você viu qual é que eu tenho? Legal Olha Olha esse relógio, legal Uau, legal Eu tenho essas novas joias e pulseiras de prata e diamante no meu novo arquinho Isso é muito legal Outra prova Terminei Adrien O que é isso? Está tudo errado Ah, bom trabalho Está muito lindo, né? Ah, não Evelyn Está muito ruim Ok, estão dispensados Gente, hoje vocês querem brincar comigo? É, acho que não Não É, ô Evelyn, você quer brincar comigo? Ok, access Tá Até logo Papai, olha Tirei um ar Uau, bom trabalho Bom trabalho Papai, você pode comprar pulseiras, colares, arquinhos? Não, desculpe Não posso Olha, olha que legal Vem, senta aqui Vamos trocar Me segue no Snapchat Ah, tá bom Última chance, gente Ok Tempo acabou Tempo acabou O que? O que? Não, não, não Crianças, eu vou ligar pro pai de vocês Obrigado Parabéns, Nastya Bom trabalho Filho, vem aqui Você tirou péssimas notas na escola Pode me dar todas as suas coisas Vamos Colar, boné, celular, tudo Seu professor me ligou Pai, quando eu vou poder pegar isso de volta? Quando você melhorar suas notas, filho Evelyn, você tirou notas baixas na escola? Me dê suas coisas Papai Você é uma excelente aluna Obrigada Agora eu já tenho dinheiro O que você quer comprar? O celular, por favor, por favor Está aqui Obrigada Continue assim Pense Bom dia, classe Oi, professor Oi, professor Olha, gente Tem um celular Agora eu posso jogar com vocês He-hei O que aconteceu? Meu pai pegou todas as minhas coisas Meu telefone, minha bolsa, tudo Porque eu tirei notas ruins Ok, o que aconteceu com você? Eu estava indo muito mal na escola Tirei F em todas as provas Aí meu pai pegou todas as minhas coisas Não se preocupe Eu vou ajudar vocês Olha, gente Você faz isso desse jeito E aqui você encontra o número que está faltando E aqui você faz assim Esse é o melhor Adrien, você foi muito bem Obrigado Bom trabalho Bom trabalho, Evelyn Obrigada, Nastia Muito obrigada Muito obrigado pela sua ajuda Nastia, isso é pra você Sério? Muito obrigada Nastia, isso é pra você Obrigada, Adrien Você é um ótimo amigo Gente, lembre-se de sempre tratar as pessoas como vocês querem ser tratados Pessoal, lembrem-se que bens materiais não são tudo O mais importante é o conhecimento Sim, e seja um bom amigo Nastia, oi Oi Estou indo pra Los Angeles Estou comendo amendoim E suco de laranja Pra vocês, amigos O que você acha que é isso? Isso parece um... Isso parece um pato Mas na verdade é um sabonete Nastia Sabonete? Sabonete? Sim Mas parece um doce Oh, não Oh, não É Oh, hello! You let go! Woohoo! Yeah! Muito legal! Gostou? Oh, papai! Woohoo! Agora eu vou mostrar meu quarto do hotel! Entre! Aqui é a sala! A primeira coisa é o tapete! Então... Outro, né? Aqui! Doces! O que é isso? Um, dois, três! Oh, wow! Aqui é o meu quarto! Ah, essa é a sua cama? Ok, legal! Boa noite, querida! E... E... Uma cozinha! Espero que você tenha gostado, doutor, pelo meu quarto! Tchau! Tchau! Boa noite, querida! Tchau! E aí? Tchau! Primeiro dia de aula Oi! Vamos ser amigas! Não, desculpe! Ok, tchau! Como foi a aula hoje? Papai, tem uma menina que não quer ser minha amiga! Tente dar a ela essa pulseira de melhores amigas! Ok! Boa ideia! Tchau, tchau! Segundo dia de aula! Oi! Oi! Eu te trouxe um presente! Bolseiras de BFFs! Oh! Uau! 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 Uh-oh! Ela não gostou das pulseiras! Ela não quer ser minha amiga! Todas as meninas gostam de bonecas! Ótima ideia! Vou dar uma boneca pra ela e nós vamos brincar juntas! Terceiro dia de aula! Oi! Você quer brincar com minha boneca? He-hei! Bonecas? Eu não gosto disso! Do que ela gosta! Ok! 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 Quanto dia de aula! Quero brincar com ela! Hum... Ela não é uma boa amiga pra você! Não! Ela é uma boa menina! Ok! Última chance! Apenas ignore ela! Assim! Ok? Ok! Quinto dia de aula! Oi, meninas! Ah! Oi! Qual é o seu nome? Meu nome é Evelyn e o seu? O meu é Néstia! Vamos ser amigas! Sim! Aqui! Um pra mim e um pra você! Obrigada! De nada! Meninas, posso ser amigas de vocês? Sim! 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 Papai! Agora eu tenho um monte de amigos! Mas você é o melhor amigo sempre! Oh! Ué! Obrigada, papai! Next video! Siga! É sempre! Oi, pessoal! Lembrem-se de prestar atenção às placas! Elas podem te informar sobre os perigos! Cuidado! O escorregador pode estar quente! Deixa eu ver! Hum! Não tá quente! Hum! 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 Não, não! Leia o aviso! Não entrem! Hum! 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 Você viu como é importante ler a placa? Não encoste nas portas! Olha! Olha! Hum! Cuidado com a cabeça Ok Uau, granulado Toque, toque Quem está aí? Ice, quem? Abre-me O Aquinastia ama gatos! Nham! Uso de máscara é obrigatório Fique a seis pás de distância Uso de máscara é obrigatório Vamos para o parque! Somente a entrada com ingresso Papai, você tem ingressos? Sim Então vamos! Abre-me Abre-me Papai, eu me assustei de verdade Uau! Uma bóbora Abre-me 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 Não alimente as vacas Permitido somente para as cabras Ok, vamos dar para as cabras I'm hungry I want to eat Yum, 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 yum So tasty! Se você quiser lavar as mãos, mas não sabe onde, preste atenção nas placas Estação de lavar as mãos Você pode lavar aqui Para evitar confusão entre banheiros de meninos e meninas Leia as placas com atenção Homens Mulheres Oi! Olá! Ovos frescos! Para fazer ração para galinhas, você coloca a milho em uma trituradora de grãos E eles ficarão moídos para que você possa alimentá-las Vamos alimentar as galinhas! Nascia fez suco de maçã Para fazer isso, você precisa colocar maçãs frescas em um espremedor E assim obterá o suco Eu fiz suco de maçã! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way Oh my goodness, no, 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 no Ok, legal Isso é manteiga Olá, olá, olá Álcool em gel aqui Higienize suas mãos Se você não sabe como encontrar a saída Simplesmente siga as placas Natuaria Oh, onde você vai? Eu vou para a escola! Tchau, papai Tchau Tchau Oi! Oi! Posso entrar na sala? Nós temos regras Ok, ok Ok, ok Eu vou resolver isso Eu preciso de ajuda Ok Tem um monte de opção Tem um monte de opção Eu quero um bem-chando Mochila Mochila Uhum Gatinho Você sabia que Oi quer dizer Tchau Tchau Oi Oi! Oi! Bem-vinda à escola! Ok! Papai! Papai! Eu preciso dos materiais! Ok! Papai! Ciao! Well done! Tá na hora! Do almoço! Só pode comida saudável! Hum, me amei! Agora você é uma ótima estudante! Pessoal, vocês vão pra escola? Hum?